Com muito gosto que convido todos a ver assistir ao concerto desta noite no Teatro Helena Sai Costa e amanhã na Igreja dos Clérigos, contigo à Torre dos Clérigos, cá no Porto também, com a Orquestra Clássica do Politécnico. Serei eu a dirigir e o programa constitui-se de duas obras portuguesas, o divertimento número um de Jólio Braga Santos, que é baseado em temas populares portugueses, depois trabalhados numa perspectiva um pouco mais moderna, duas melodias para cordas do Luís Freitas Branco, que foi mestre do Jólio Braga Santos. Estas melodias são de uma época mais inicial da carreira do Luís Freitas Branco e são num estilo um pouco mais romântico. E finalmente acabaremos o concerto com a Sinfonia 39, em mim ao maior, de Mozart, uma das mais famosas do compositor. A Orquestra Clássica do IPP é um projeto recente, este é apenas o segundo programa, é uma orquestra constituída por alunos do Universo IPP, Instituto Politécnico do Porto, e é constituída por cerca de 39 instrumentistas. Neste concerto e neste projeto em particular, hoje e amanhã, estamos a comemorar também os 500 anos da morte desse grande humanista, que foi Leonardo da Vinci, que foi uma figura extraordinária e que por isso merece de nós esta homenagem. A Orquestra Clássica do IPP, Instituto Politécnico do IPP, Instituto Politécnico do IPP, Deporto e Uniton do IPP, Instituto Politécnico do IPP, Instituto Politécnico do IPP, Tim e Certains